Fala, pessoal! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre o pagamento dos alunos e cadetes. Foi uma dúvida que foi enviada aqui através do YouTube e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o Diego Carvalho perguntou como é feito o pagamento dos alunos, alunos da SpaceX, alunos da ESA e dos cadetes no Exército Brasileiro. Enfim, isso serve também para as outras forças também. Para a aeronáutica, para a marinha, é basicamente a mesma coisa. Então, é uma pergunta muito pertinente. Eu agradeço aí o Diego, tá? Eu tinha essa dúvida também quando eu era candidato, quando eu era aluno. Para a gente que é militar, que já foi militar, é uma coisa que parece ser bem simples, né? Mas para quem está fora, você não tem esse entendimento de como é feito o pagamento. Então, muito obrigado, Diego. Você que está aí, curte o vídeo aí, tá? Que é uma informação bem interessante. Como que funciona? Basicamente, o pagamento do militar é feito através do contra-cheque, aliás, como todo funcionário. Logo quando eu entrei na SpaceX, a gente recebia o contra-cheque físico, né? A gente recebia tipo uma cartinha com o nosso contra-cheque. Com o tempo, a gente parou de receber. Mas você pode acessar o seu contra-cheque, o militar pode acessar o seu contra-cheque através da internet. Tem um site lá de um departamento do Exército, tá? Onde você pode acessar o seu contra-cheque. O que acontece? Nesse contra-cheque vem lá o seu soldo, os descontos que você tem, o adicional que você porventura tem e tudo mais. E aí tem lá quanto você ganha, qual o valor bruto e qual o valor líquido. Então é isso que o militar recebe, o que está previsto lá no seu contra-cheque. E como é feito esse pagamento? É feito através de depósito bancário. Normalmente, no máximo, no segundo dia útil do mês, tá? Geralmente é no primeiro dia, mas normalmente acontece no primeiro, mas em casos excepcionais pode passar para o segundo dia útil do mês. O militar recebe lá o seu pagamento na conta que ele tem cadastrada. Quando você chega na SpaceX, normalmente 99% dos alunos não tem ainda uma conta corrente, né? Não tem uma conta num banco. As instituições financeiras, elas vão lá e fazem palestras para os alunos, né? Oferecendo lá os serviços delas. Então vai lá o Banco do Brasil, vai lá o Banco Itaú, vai lá o Banco Santander. Então eles oferecem, ó, no nosso banco você vai ter essa vantagem, no nosso banco você vai ter taxas melhores, enfim. E aí o que acontece? O cadete, ele escolhe o banco que ele quer, o aluno, né? Da SpaceX, ele escolhe o banco que ele quer, faz a sua conta e a partir daí ele começa a receber o seu salário naquela conta. Eu, quando eu fiz a minha conta, eu fiz e a grande maioria dos alunos faz normalmente no Banco do Brasil, né? Porque é um banco que tem em vários locais do Brasil, a gente tem uma acessibilidade muito maior, né? Não estou fazendo propaganda aqui do Banco do Brasil, não. Mas o fato é que eu não me arrependi. Alguns me perguntam aí, né, qual banco você indica, tenente? Eu fiz no Banco do Brasil e não me arrependi. Por quê? Principalmente pela acessibilidade. O aplicativo do Banco do Brasil também é muito bom. Mas eu não tenho experiência com outros bancos para poder falar se eles são bons ou não. Então vale a pena você pegar uma orientação ali com o seu instrutor, né? De repente você pegar uma orientação também com seus pais, que já provavelmente movimentam dinheiro através de contas correntes. E você prestar atenção no que as instituições estão oferecendo, tá? Então é muito importante que você preste atenção. E a partir daí você passa a receber o seu salário, seu décimo terceiro, tudo naquela conta que você cadastrou. Ah, tenente, depois, depois que eu me formar ou depois de um tempo, se eu quiser mudar, se eu estiver no Banco Santander, por exemplo, e quiser mudar para o Banco Itaú, tem como? Tem como, tá? Você passa por um processo lá meio burocráticozinho dentro do seu batalhão mesmo, você faz lá uns requerimentos e tal, e aí você consegue mudar de banco. Agora, normalmente o militar faz uma conta e ele usa a vida toda, né? Ele fica com aquela conta a vida toda ali porque é mais simples, né? É mais fácil. Eu já soube de casos, por exemplo, de um sargento amigo meu, que ele mudou de conta, né? Ele saiu de um banco e foi para outro, só que aí aconteceu algum tipo de erro nos procedimentos bancários, não sei exatamente se foi no banco ou se foi no exército. E aí o salário dele atrasou, porque o salário dele foi para a conta antiga, quando na verdade deveria ter ido para a nova, ou seja, ele ficou ali uns 15 dias, se eu não me engano, nesse período aí sem receber o dinheiro dele. Recebeu, obviamente, mas ele passou esses 15 dias para o dinheiro sair da conta antiga dele e ir para a nova. E aí, às vezes, isso pode atrapalhar o militar. Então, o indicado é que você faça uma conta, né? Faz a sua conta lá e permaneça com ela a vida toda. Beleza? Então é assim que são feitos os pagamentos, tá, Diego? Espero ter tirado aí a sua dúvida. Tranquilo? Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com seus amigos e até a próxima. Fé na missão!